Bem-vindos, malta, a mais um vídeo do nosso canal Think Outside the Block. Neste vídeo vou-vos mostrar como é que vocês podem dar mint na coleção do Gary Vee se tiverem um NFT da Season 1. Como podemos ver aqui na minha carteira da OpenSea, temos já dois NFTs da Season 2 do Gary Vee. Eu dei mint no vídeo passado, se quiserem checar como é que eu dei o mint, vejam aqui, vou colocar na descrição e vai aparecer agora aqui num canto. Mas neste vídeo eu vou focar no mint das personagens do Evolving Pose. Como eu expliquei no vídeo anterior, existem três formas de dar mint na coleção do Gary Vee, ou estão elegíveis para a Friends List, e para isso tinham que ter book games, e pronto, dependendo depois do número de book games selecionados, tinham os spots para a Friends List. Ou esperam pela Public Sale, Public Sale vai ser 25 de Abril, a hora ainda a ser confirmada. Atenção que a hora vai ser dos Estados Unidos, depois têm que converter a hora para Portugal. Ou então, quem tem um VFriend da Season 1 vai receber um VFriend da Season 2 na Evolving Pose. E é isso que eu vou fazer agora, é então reclamar esses dois NFTs da Season 2, porque como podem ver aqui, eu tenho dois NFTs da Season 1, então só tenho que pagar a Guess Vee para ter os tais dois NFTs na Evolving Pose. Existe ainda uma quarta forma para terem os VFriends da Season 2, que é o darem burning aos book games para trocarem por novas personagens, são 15 novas personagens, mas eu vou fazer um vídeo a explicar o que é que consiste então esse burning, quais são essas 15 novas personagens, como é que vão ser as datas, e isso tudo, como é que vocês podem participar para também ganharem aqui uns NFTs dos VFriend Season 2, da coleção do Gary Vee. Vamos então aqui ao site oficial, atenção com sites fraudulentos, eu vou colocar esse site na descrição, tenham bastante atenção ao .com, se está no domínio dos VFriends, está aqui muitos avisos, qualquer questão também podem vir aqui ao Discord dos VFriends, ou ao Discord oficial, links, e tem aqui os únicos links para o site oficial, ok? Se vocês por acaso estiverem num site maligno, podem perder a credencial às vossas carteiras, podem perder a informação, podem perder os vossos NFTs, perder as vossas ETH, por isso tenham mesmo muito cuidado quando estão a entrar no site, ok? Eu já conectei aqui a minha carteira, já está aqui conectada na MetaMask, ok? Para então aqui o Series 1 Claim, para quem tem então os VFriends da Season 1, não precisa de pagar nada, para ter os VFriends da Season 2, a não ser aqui a HSP, ok? Vou então verificar a minha, pronto, aqui, ver se estou elegível, pronto, tenho aqui dois, só os dois estavam lá, não apareci, ok? Vou selecionar os dois, ok? Aqui para o checkout. Como eu já tinha falado também no vídeo anterior, quem der Mint, e atenção, isto é para quem der Mint, se adquirirem os NFTs na OpenSea, não vai funcionar, é para quem der Mint, para quem der Mint vai receber uma caixa por cada NFT que der Mint, estas caixas contêm cartas físicas das personagens dos VFriends, é um jogo, mas pronto, vocês podem ver mais informação na internet, logo vejo se valerá a pena fazer um vídeo sobre estas caixas ou não, as próprias cartas têm níveis de raridade, então pode ser interessante, consoante aquilo que calha, vender no eBay ou em mercados secundários, ou então realmente guardar, pronto, são cartas, são colecionáveis, depois é o mercado emocional que define o preço das mesmas. Preencher aqui a informação. Ok, pronto, aqui, lá está, não vou pagar nada pelos NFTs, vou apenas pagar aqui então a RHS FI, mas este preço ainda pode variar, eu sei que a equipa do Gary V tem aqui um sistema para tentarmos pagar o menos, qualquer vez é que pode diminuir e pá, um pouquinho mais caro. Então, pronto, não é nada assim do outro mundo, 30 dólares por transação já começa a ser puxadinho, mas pronto, eu já vi preço a 200 dólares, 300 dólares por transação. Vamos ver aqui como é que fica o preço final, que depois quando eu conecto aqui a carteira pode então baixar um bocadinho. lá está, abrindo aqui a carteira, tenho aqui então, esta é a gas fees também da Meramask, ou seja, vai adicionar, aqui no total 83 dólares em Ethereum. Pronto, o passo 3 é automático, lá está, se tiverem que esperar até uma hora, está dentro do plano. Se for mais do que uma hora, podem abrir então um ticket ou um formulário para a equipa do Gary V ver o que é que se passou com a vossa transação. Eles são, são mesmo muito porreiros, ok, já abri dois tickets, correu sempre tudo bem. O passo 4 também é automático, ok, e pronto, já dei aqui o Mint, às minhas duas, as duas personagens. Pronto, acabei por pagar 62 dólares em gas fees, clicando aqui pode não abrir o OpenSea na vossa área pessoal, há bocado eu erro, é mais fácil, pronto, irem aqui, pesquisarem o OpenSea. Vamos ver se já estão aqui, ok, já está. Se demorar a aparecer no OpenSea também não se afligem, porque há mal está a reportar que às vezes demora algumas horas até a aparecer aqui no OpenSea. Pronto, é uma questão de terem alguma calma e há de aparecer. Para este vídeo é tudo, espero que tenham gostado, tenham tirado valor. Se tiverem alguma dúvida em relação à coleção ou o que foi feito aqui neste vídeo, deixem um comentário que nós vamos responder com a maior brevidade. E pronto, até ao próximo vídeo. Muito obrigado por estarem aqui conectados, deixem um like, subscrevam o canal se são novos e vemos-nos no próximo vídeo. Fiquem bem.